Só um baixinho pra não acordar o papai dela Ele nem imaginou que a princesa dele é capaz de fazer E Pandora, escândalo pelo corpo todo E olha com quem a partir da cidade foi se envolver Com quem a partir da cidade foi se envolver E pra você não esquecer, é mais um ano alipê Tô boizão, cheirosão, de batom, de couro Ela se apaixonou pelo jeito que eu mordo o pescoço Tô boizão, cheirosão, de cordão, de ouro Ela se apaixonou Entra na descenda, vai me surpreende Mostra o que cê faz e eu te levo ao céu Deixa tudo inrópio, melhor ninguém descobre Ela se amarra no playboy de chapéu Entra na descenda, vai me surpreende Mostra o que cê faz e eu te levo ao céu Deixa tudo inrópio, melhor ninguém descobre Ela se amarra no playboy de chapéu É o barulho da minha descenda É o barulho da minha descenda Sou um baixinho pra não acordar o papai dela Ele nem imagina o que a princesa dele é capaz de fazer De Pandora e escandal pelo corpo todo E olha com quem a parte da cidade foi se envolver Com quem a parte da cidade foi se envolver E pra você não esquecer É o Fafá, vai! Tô boizão, cheirosão, de cordão, de ouro Ela se apaixonou pelo jeito que eu mordo o pescoço É o boizão, cheirosão, de batom, de couro Ela se apaixonou Entra na descenda, vai me surpreende Mostra o que cê faz e eu te levo ao céu Deixa tudo inrópio, melhor ninguém descobre Ela se amarra no playboy de chapéu Entra na descenda, vai me surpreende Mostra o que cê faz e eu te levo ao céu Deixa tudo inrópio, melhor ninguém descobre Ela se amarra no playboy de chapéu É o barulho da minha defende É o barulho da minha defende É o barulho da minha defende Ressência dos 4.4 Obrigado.